Hora de conversar com o Eduardo Barão, tá chegando a Assembleia Geral da ONU e as Nações Unidas ainda vão decidir se vão ou não exigir a comprovação de vacinação. Agora, eu tava lendo aqui, isso não vale pra chefes de Estado, né Barão? Caso contrário, o Bolsonaro seria barrado. Bom dia pra você. Fala Megali, bom dia pra você, pra Carla, pra Sheila. Eu li muita coisa equivocada aí no Brasil nas últimas horas, Megali. Então vamos lá tentar explicar o que tá acontecendo. Primeiro, se um brasileiro chegar aqui nos Estados Unidos no aeroporto, sem ser vacinado, ele não é barrado. Ele inclusive pode receber a vacina no próprio aeroporto. Então qualquer pessoa, brasileira ou não, que chegue nos Estados Unidos, não precisa estar vacinada. Então essa é a primeira informação importante pra, sei lá, algum turista que no futuro venha pra cá. Não há essa obrigatoriedade, pelo menos neste momento. O que acontece? Aqui na cidade de Nova York, pra você entrar em alguns lugares, por exemplo, restaurante, teatro, cinema, eventos grandes como esse, você precisa mostrar a carteirinha de vacinação. Você vai num boteco da esquina, quer tomar uma cerveja, você precisa mostrar a carteirinha de vacinação pra entrar no boteco. Essa é a lei da cidade de Nova York, que é diferente da lei de outras cidades, de outros estados, que não necessariamente tem essa obrigatoriedade. No caso da ONU, a ONU não respeita, não tem que respeitar a lei da cidade de Nova York, nem a lei do Estado, nem a lei do país. A ONU é um local, o prédio das Nações Unidas é um local independente. Então o secretário-geral da ONU, António Guterres, foi muito claro, dizendo o seguinte, eu não tenho como exigir de um líder de Estado, de um chefe de Estado, de um presidente, a carteirinha de vacinação. Então ele deixou isso muito claro. Então o Bolsonaro, que disse que não tomou a vacina, ele vai poder chegar normalmente aqui nos Estados Unidos, ele não vai ter que passar pela fronteira, e mesmo se tivesse que passar, não teria nenhum problema, porque não é obrigatório entrar nos Estados Unidos vacinado, e depois ele vai tocar a vida dele na Assembleia Geral da ONU, fica marcada pra terça-feira da semana que vem, ou ao que tudo indica, o Bolsonaro chega no domingo. Qual é a dificuldade que o presidente da República poderia ter? É ir até o restaurante, ir até o bar, porque aí, teoricamente, o dono do estabelecimento tem que seguir a lei da cidade de Nova Iorque, exigindo a carteirinha de vacinação. E o presidente da República disse que não recebeu a vacina, ou seja, não teria ali um certificado pra mostrar. Então é essa a questão nesse momento. Bolsonaro poderia ficar, por exemplo, o tempo inteiro no hotel dele, pedindo ali o serviço de quarto, se ele quiser, ele poderia caminhar tranquilamente pelo Central Park, por exemplo, não tem nenhum tipo de obrigatoriedade pra mostrar a carteirinha pra entrar no Central Park, ele poderia caminhar tranquilamente pelas ruas aqui de Nova Iorque. E pode, o que tudo indica, entrar também no prédio da ONU, que não tem que respeitar nenhuma lei local, seja de Nova Iorque, seja do Estado, seja do próprio país. Então, só pra esclarecer um pouco dessa polêmica, eu não tô entrando no mérito. Se o Bolsonaro deveria estar vacinado, não deveria estar vacinado, deveria estar respeitando as leis da cidade. Mas, enfim, Megali, é isso. Só pra explicar um pouco o cenário, porque eu já li muita coisa que não tá, digamos assim, batendo com a realidade do que tá acontecendo aqui. Então você pode entrar sem vacina, você pode circular sem vacina, o que você não pode é entrar em alguns estabelecimentos sem mostrar a carteirinha. Restaurantes, bares, museus, cinemas, teatros, ambientes fechados. Aí o Bolsonaro vai ter um pouco mais de dificuldade, a não ser que dê aquele famoso jeitinho, como a gente conhece muito bem. Só pra terminar, há uma recomendação aqui da ONU pra que as comitivas venham num número menor. Os jornalistas, por exemplo, não terão acesso ao prédio das Nações Unidas. Líderes mundiais, como o presidente da China, Xi Jinping, já disse que não virá, vai mandar o depoimento gravado. Também o líder russo, Vladimir Putin, não estará por aqui, também vai mandar o depoimento dele gravado, Megali. Muito bem. Curioso isso, né? Então o pessoal te vacina no aeroporto, né? Mas não é uma obrigatoriedade, então, Marão, se você pode circular pela cidade. Não é obrigatório. Vão me oferecer, oi, não quer uma vacininha? Mas se eu não quiser, vida que segue. Eu posso entrar na cidade, posso entrar no país, mesmo sem a vacina. Exatamente. Você pode fazer o que você bem entender. Algumas cidades, não são todas, você tem que mostrar a carteirinha de vacinação pra entrar em estabelecimentos fechados. Então aqui em Nova York, pra você ir comer em qualquer restaurante, pra você tomar uma cerveja, pra você ir no teatro, no museu, aí você tem que mostrar na porta a carteirinha de vacinação. Então é uma situação que não se repete em todas as cidades americanas, mas você pode, sim, entrar nos Estados Unidos, normalmente sem estar vacinado. Lá no aeroporto, muitos deles já oferecendo vacina, senão você vai até a esquina, qualquer farmácia, você encontra vacina por aqui. Mas só pra explicar um pouco dessa polêmica envolvendo a vinda do presidente Jair Bolsonaro, ele pode entrar normalmente aqui nos Estados Unidos, e vai participar da Assembleia Geral da ONU, segundo ele, sem estar vacinado. Flanar por Nova York é muito gostoso, mas sem você poder entrar numa loja, tomar um café, aí não tem graça nenhuma. Melhor é se vacinar mesmo. É isso aí, Barão. Barão, volta daqui a pouquinho às 11 horas da manhã no Band News Station. Até, meu velho. Valeu, e parabéns pro Fortaleza. Arrebentou o São Paulo. Até mais, pessoal. Arrebentou. Mais um, até.